Os looks preto e branco são totalmente atemporais, muito elegantes, são práticos pra gente combinar no dia a dia e por isso eu quis trazer eles nesse novo formato que eu tô testando aqui no canal, então já vai me contando nos comentários se você gosta desse formato. Aqui eu trago vários looks pra você se inspirar, looks diferentes, ideais pra você tirar aquela foto, tirar aquele print. Então muitos vídeos trazendo vestidos, combinações, saias e no vídeo de hoje, looks em preto e branco. Esse vestido, por exemplo, tá simplesmente incrível, maravilhoso e combina essas duas cores, na verdade, mais puxado pro off-white. Temos também aqueles looks bem dia a dia que combinam, por exemplo, a alfaiataria, o listrado, saias práticas, aqueles looks pra você usar em diversas ocasiões. O mais interessante do preto e branco é que ele é um clássico. Isso significa que você sempre vai estar bem vestida e sempre vai estar na moda. E a gente sabe que isso é o ideal, né? A gente sempre quer estar ali bem vestida e na moda. Se você é uma mulher minimalista, por exemplo, você também pode investir sem medo de ser feliz nessa combinação. Ela é excelente, por exemplo, para roupas de trabalho. Então você que fica sempre na dúvida em qual roupa de trabalho escolher na hora da cor, você pode simplesmente investir no preto e branco. E também se você prefere ter aquele guarda-roupa básico, se você não quer se estressar na hora de ficar combinando. Porque, afinal de contas, são peças neutras, são peças básicas e que combinam com tudo. Então vamos conferir vários looks elegantes nesse vídeo de hoje. A hard speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mind We want to chase the night Want to dance to the night Call the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in bed We're gonna, we're gonna be We're gonna be We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild We're gonna, we're gonna be And we're gonna be And we'll stay on the river And we'll stay on the river And we'll never have a quest We're gonna be We wanna chase the night Want to dance to the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.